Prefeito Dinha evita discussão sobre sucessão municipal, abre aspas, é momento de fazer gestão, a política a gente vai fazer no momento certo, fecha aspas. Mesmo faltando pouco menos de dois anos para concluir o segundo mandato, o prefeito de Simões Filho, Diogenes Tolentino Dinha, já começa a pensar na sucessão municipal, apesar de não antecipar qualquer discussão nesta direção. O outside comentou sobre o assunto ao final da sessão solene na manhã de terça-feira, 28, que marcou a reabertura dos trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Simões Filho. Ao ser abordado pelo jornalismo do Notícias do Poder sobre qual será a estratégia política adotada para escolher o nome do sucessor, uma vez considerando que o governador do Estado, Jerônimo Rodrigues do PT, antecipou tal discussão, e o prefeito de Salvador, Bruno Reis, do União Brasil, optou por adiar tal decisão, Dinha enfatizou que o assunto não está em pauta por entender que o momento é de priorizar a administração, pautada em realizações diversas, mas deu um indicativo de que o nome ainda a ser escolhido e decidido deve agregar perfil de unidade do grupo político em continuidade ao atual projeto administrativo em andamento na cidade. É o momento de fazer gestão, a política a gente vai fazer no momento certo, em 2024, a partir do mês de julho, vamos fazer a política, porque a política é resultado da gestão, não pode ser a política ser o resultado para a gestão, não, é a gestão que é o resultado para a política, então primeiro vamos fazer gestão, fazer as obras, fazer as demandas que foram prometidas na minha campanha de prefeito, a partir daí, com essas obras, com essas ações concluídas, nós vamos sentar com o grupo e, sob a direção de Deus, vamos escolher o nome que possa manter a unidade, manter esse trabalho, e vamos marchar, certamente, eu creio em Deus, para uma grande vitória em 2024. Ainda ao ser perguntado sobre a escolha do nome para concorrer à sucessão municipal, O gestor disse que ainda não tem o nome definido do próximo candidato do seu grupo político, que disputará o cargo de prefeito, mas que será apresentado no momento oportuno. A gente não tem essa vaidade, certo? O grupo não está preocupado com quem vai ser o nome, o grupo está preocupado em fazer as obras que foram prometidas em campanha. Eu acho que o momento agora, não só meu, mas o momento de todos aqueles que fazem parte do grupo político, é justamente cumprir com as nossas obrigações. A gente cumprir com as nossas obrigações, o nome vai nascer espontaneamente, pode ser um vereador, pode ser um secretário, pode ser um empresário, pode ser uma pessoa, um cidadão, ou um cidadão de irmão silêncio, que tenha o nome... Pode ser algum vereador aqui da Câmara? Pode, é claro, evidentemente. Tem vários vereadores que têm, assim, mostrado, através do trabalho, a condição e a capacidade de ser, realmente, o prefeito em 2024. Pode sair da Câmara, como eu falei, pode sair do segmento empresarial, pode sair dos secretários e pode também ser uma pessoa, um cidadão, cidadã de irmão silêncio, que não tem uma vida, mas tem uma vida social ativa. Então, vamos pedir a Deus essa direção. Deus é bom e tem sido muito bom comigo, tem sido muito bom com a cidade e ele tem nos direcionado. A base de apoio de DINHA conta com nomes que podem ser convocados para disputa. A secretária de governo, Segov, Simone Costa, é um dos nomes mais prováveis especulados à sucessão no pleito do próximo ano. O prefeito, no entanto, fez questão de dizer que ainda não há uma decisão em torno do nome. Na oportunidade, o político ainda comentou se a definição para escolha do nome no páreo, no âmbito local, terá influência do ex-prefeito de Salvador, a SEMI Neto, seu líder e mentor político, e do atual prefeito Bruno Reis, ambos do União Brasil. Tanto a SEMI Neto como o Bruno Reis, ele sempre coloca as questões de cada município a critério das lideranças do município, que sabe as particularidades, ele não se interfere nessa questão, ele deixa a coisa muito democrática. A gente tem uma unidade, temos assim, fazemos parte da mesma consciência de modelo de gestão, porém, em cada cidade, é o grupo político que aqui define. Então, aqui em Simonsílio, o grupo político, sobre a direção de Deus, vai definir no momento certo. Esse não é o momento, não. Nós temos aí de trabalhar, nós temos um ano pela frente, 2023, para fazer grandes obras, grandes realizações, e não é o momento de antecipar a campanha. A campanha nós vamos fazer a partir de julho de 2024, aí vamos para a campanha, certamente, com essa construção que nós fizemos em 2016, 2020, 2018 e 2022, nós iremos fazer em 2024, e certamente vamos alcançar os objetivos dentro de um planejamento muito bem executado, primeiro sobre a direção de Deus, como eu sempre digo. Legenda Adriana Zanotto